Pão Nosso, capítulo 77, Responder A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como responder a cada um. Paulo, Colossenses, capítulo 4, versículo 6 O ato de responder proveitosamente à inteligência heterogênea exige qualidades superiores que o homem deve esforçar-se por adquirir. Nem todos os argumentos podem ser endereçados indistintamente à coletividade dos companheiros que lutam entre si nas tarefas evolutivas e redentoras. Necessário redarguir com acerto a cada um. Ao que lida no campo não devemos retrucar mencionando espetáculos da cidade. Ao que comenta dificuldades ásperas do caminho individualista, não se replicará com informações científicas de alta envergadura. Primeiramente, é imprescindível não desagradar a quem ouve, temperando a atitude verbal com a legítima compreensão dos problemas da vida, constituindo-nos um dever contribuir para que os desviados da simplicidade e da utilidade se reajustem. Toda resposta em assunto importante é remédio. É indispensável saber dosá-lo com vista aos efeitos. Cada criatura tolerará com benefício determinada dinamização. As próprias soluções da verdade e do amor não devem ser administrada sem esse critério. Aplicada em proporções inadequadas, a verdade poderá destruir, tanto quanto o amor costuma perder. Ainda que sejas interpelado pelo maior malfeitor do mundo, deves guardar uma atitude agradável e digna para informar ou esclarecer. Saber responder é virtude do quadro da sabedoria celestial. Em favor de ti mesmo, não ouvides o melhor modo de atender a cada um.